A CIDADE NO BRASIL Boa tarde, Sunshan. Você salvou minha vida. Eu não sei. Isso foi tudo o Carlos. Ele te levou aqui e te tratou mesmo. Que louco. Onde ele está? O Barge trocou a vacina suficiente para dar a cidade uma esperança. Ele acha que ele pode fazer isso por si mesmo. Eu vou atrás dele. Espera, você viu a transmissão? Eles vão derrubar a cidade de alto alto. Eu estou tentando encontrar alguém, qualquer um com os pais, para parar. Deixe esse buraco para ele. Ele é um profissional. Então eu. Fodona. Certo. Acho que eu não estou falando de você fora disso. Antes de você saber se você quiser ir para esse hospital. Eu perdi o contato com o Carlos. Então espere o problema. Sobrou nada aqui, né? Vambora. Uma ervinha verde. Outra erva. Será que vai ter mais zumbi agora? Será que esses zumbis estão mortos? Isso daqui é a cabeça toda zoada. Ah, eles estão todos mortos. Vamos explorar agora. O hospital. Como que vai ali, hein mano? O que será que é aquilo? Dá para ir por lá e por aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. É bala. Munição para Magnum, véi. Ué. Mas essa não é a Magnum. Será que eu pego a Magnum aqui no hospital, cara? Mano, o que é esse saco aqui, véi? É, a lógica é... Todos os bichos já estariam mortos, né? Mas esse jogo não tem lógico. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Aqui dentro dessa sala macabra. Aqui dentro dessa sala macabra. Explosivo B. Bem que podia não ter o bicho aqui, né? Ficaria muito feliz. Aqui também não tem nada. Mano, será que eu vou pegar a Magnum, cara? Se eu vou pegar a Magnum, eu já estou correndo para o final do jogo. Resident Evil pelo menos tem essa tradição, né? Ai, susto! Vai, Mari, filho da puta. Queridão. Quero ver se eu aguento acima minha dose, véi. Nossa, que susto, cara. Coração já está a mil, já. Tudo morto mesmo. Aqui fora tinha alguma coisa... Aqui, ó. Ai, cara. Precisava de ser susto. Projetos... Explosivos... O cara está dando bastante tipo bala, coisa assim, né? Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Hum... Um raio-x? Acho que é isso, cara. Não tem nada. Então a gente vai ter que subir as escadas aqui, né? Peraí que eu não estou na parte que a chave que eu estava. Ah, não. Está assim. Ué? Estou escutando barulho. Estou escutando barulho. Hum... Como eu vou ali do outro lado, hein, cara? Que bosta. Estou escutando barulho. Cara, eu já passei por todos os lugares e ainda estou tenso, velho. Por aqui mesmo, né? Ahn... Pelo menos tem menos zumbi de quando eu passei a primeira vez, né? Vamo lá, vamo reto primeiro. Acho que dá pra eu me espremer. Ah, que legal, cara. Que eu não tinha vindo ainda. Ahn... Que acho que eu nunca vim. Aqui, ó. Oh! Falcão Relâmpago. Será que é a Magno, mano? Ponto 44? Guaranteada para te dar uma dor. Nossa senhora, que louco. Muito top, velho. Como que eu faço daqui agora? Aqui. Vamo lá. Vamo lá em cima só ver se não tem mais nada. Cara, que excelente, velho. Peguei a Magno. Rapaz, olha essa arma, velho. Doideira. Ahn... Bom, eu vim aqui pra esquerda já, né? Aqui reto tinha alguma coisa? Não tinha nada aqui? Não tinha nada aqui? Isso que tem um barulho. O inventário está cheio. Vamo combinar então essas duas ervas. Pálvora de qualidade. Pálvora de qualidade. Deixa eu ficar 12, mano. Se aparecer um de frente... Já dou 90, já. Beleza. Opa! Então, foda vai ser isso, hein, mano. Não tem espaço. Bom... Tudo bem que era munição. Dá pra ir por aqui. Por aqui. Aqui não tem nada. Por aqui. Dá pra descer aqui, né? Que eu já vim. Ah, tá. Que eu já sei. Falta explorar aqui atrás, então. Duas partes. Vamo deixar minhas coisas aqui. Tá bom. Tá vindo alguma coisa. Que que tá vindo aqui que eu não tô enxergando? Que que tá vindo aqui que eu não tô enxergando? Azumbizeira só. Mais de um. Um tá morto. E aquela ali. Acho que tá morto também, né? Haha, viadinho. Vai. Vai. Só pra não dar nada. Vai, meu querido. Vai embora. Aquela ali tá morto. Bom. Cartucho de espingarda. Que bom. Tá. Que bom. Se pau eu explorei tudo, né, cara. Ai, susto Ai, filha da puta Nossa senhora, mano Que raiva que eu tenho desse jogo Nossa, que viado, mano Ai, tava viva ainda Onde o bicho tava me esperando, mano? Não tem nada Aqui pra fazer, isso que é o pior Só entrei pra Apanhar, só Isso aí, mano Acho que eu terminei de explorar, né? Tem mais nenhum lugar pra ir, não Bora lá pro subsolo, então Espero que seja por aqui, né? Esperante que ela se absorve, vamos ver Acho que é lá pra trás, não é? Se não for, eu vou estar sendo muito burro Nossa senhora, mais outro Filha da puta Nossa senhora Que raiva, mano Nossa, cara Eu precisava disso? Conquista alcançada, chaveiro mestre Acho que é por aqui mesmo Será que eu deveria estar com a Magnum? Olha esses barulho Mandar K12 na mão, velho Pólvora Será que eu tô indo aqui, hein? Meu Deus Tudo muito calmo aqui Explosivo B Ixi, acho que poderia estar com o meu lança-granada Tô só com a K12 Bom, vambora Se eu morrer eu volto e pego O que vocês acham? Fiz uma escolha ruim? Mano, eu não me canso de De enaltecer os gráficos desse jogo Olha que louco, mano Como é que ninguém no hospital nunca percebeu tudo isso? Uma erva É, eu não tenho muita bala na verdade, né? Para onde será que eu vou? Aqui Lugar estranho Ah, aqui Uma sala de save Caramba Mais pochete Mantenha a calma Pega os fusíveis Dos subgeradores Cituados pelo armazinho Para reiniciar o gerador principal Beleza Acho que isso daqui tá bom Vamos descartar A gasula Vamos combinar esses negócios Tá E dá aquela salvada, né? Com a coisa eu volto e pego a Magnum A doze Então vai ter zumbi Para todo lado Aqui agora, hein? Ah, é o cara lá, mano? Cusão Só dá para ir por aqui Acho que eu deveria estar com a minha doze, cara Acho que é esse controle aqui Não dá para mexer Vou aqui No meio da zumbizeira Mas tudo muito calmo Precisava falar, né? Eu tenho que admitir Eu respeito a sua tenacidade Mas eu tenho medo Nosso jogo vai acabar aqui Você acha que isso vai acabar? Qual que vai levantar? Precisava de um fusível Eita, que barulho que é esse? Caiu alguma coisa ali, ó Credo, mano Que nojo é isso? Nossa, mano O que é essa bosta? Ai, meu Deus Olé Não morreu? Credo, cara O que é essa merda De zumbi? Mano Zumbi não morre, cara Será que assim ele morre? Credo, mano Olha o que eu precisei gastar nesse zumbi Para ele morrer Credo, mano Nojo, velho Bicho do inferno Seria bom estar com a minha 12 aqui Pólvora, cartuchos de espingarda É Tá dando cartuchos de espingarda E eu com essa pistolinha, bosta Ah, já peguei o fusível Não Um de três Tá na chuva se molha Marcelo Susto O que é isso? Ai, meu Deus É um cachorro Acho que não fazia parte eu morrer assim Fazia Tô no caucho Que filha da puta, cara Vou morrer Esse revolving não vai dar conta aqui não, mano Munição pra pistola Isso aí não Esse revolving, mano Ah, mas outro O que será que é outro cachorro? Nossa, que parte chata, velho Nossa, foi só uma no zumbizeiro Tô escutando um barulho muito estranho Vai dar pra fazer alguma coisa aqui Aqui Ah Onde ela vai querer passar? Não vai aparecer um zumbi ali, né? Não apareceu, não Nossa, eu tô meio sem ervas, né? Só queria ter minha doze aqui Eu fui muito burro de deixar ela O que será que é esse botão? Então dá pra subir ali Dá pra subir por aqui Aqui tem uma porta mó sinistra Aqui tem zumbizeira pra caramba Nossa, os bichos não morrem, não Bom, deixa eles lá Bem que eu acho que um só desse daqui Não vai matar aquele lá, não Olha lá que bicho do inferno Credo, mano Coisa feia Coisa feia Mano Esse bicho É muito imortal, cara O bicho não morre, cara O bicho não morre, cara Esse bicho é imortal, velho Agancei todas as minhas balas já Não é possível, mano Não é possível, mano, que não morreu agora Caramba, mano Cartuchos de espingarda Onde será que dá aqui? Ah, tá Deixa eu pegar minha espingarda Correndo, cara Tem alguma erva verde aqui O que que dá duas pálveras de qualidade? Magno Deixa eu guardar esse negócio aqui Vou andar com a Magno, mano Cara, essa parte aqui é chata, hein, mano Vamos por aqui de novo Terminar de explorar Lá embaixo Lá embaixo tinha deixado uma porta também Lembra? Um elevador, né? Acho que eu tinha deixado Esse senhor Vai ter desses bichos aqui também, velho Ainda bem que eu peguei minha doze, hein Outro fusível Acho que vai ser lá atrás agora Deixa eu só salvar, né? E vambora agora Ver aquele elevador lá Era... Acho que é aqui, né? Uh Já tinha apertado Bora lá pra cima agora Vai Munição pra pistola Que parte escura, né, mano? Dá pra ir por ali Dá pra ir por ali Acho que só, né? Ou por aqui Ah, aqui tá Tem a porta Entendi Agora dá passagem pra cá Mais um elevador Tem que apertar ele E aí Ah Pólvora de qualidade Eu não vi o que tinha lá embaixo Por enquanto nada Mas vai assustar E vir algum bicho do inferno Olha o barulho Olha o barulho Tá bom, vai ser simples assim Pegar aquele fusível Olha lá, sabia Pera aí, mano Vixe Maria, eu tô lá também? Tô fudido Nossa senhora Cadê a zumbizeira? De um lado tá morto Já era Já era Já era Nossa, tem um que não morreu, mano Morre aí, oh viado Sei que eu ganhei algum activement ali Acho que de matar dois zumbis Numa pedrada só Vamos pegar o fusível Que tem aqui Nossa, tá dando bastante pólvora em cara Tipo, eu faço a bala do que eu quiser, né Na verdade Bicho nojento Nossa, o inventário tá cheio, cara Acho que eu vou juntar duas pólvora de qualidade Fazer bala pra magna Vamos lá ligar a energia agora Não sei se vai ser tão simples assim, né Ah, esqueci de deixar uns itens aqui Eu vou deixar as pólvoras Uma ervinha Mais pólvora Munição pra pistola É isso O resto eu vou usar agora Que que é isso? Ah, sabia que vocês iam levantar, filhos Nossa, que viado Aqui não, filho Morreu todos Não, tô no fine ainda Persiga Nikolai Com todo prazer Esse pessoal do mal nos jogos, cara Eles nunca se dão mal, né Que é isso Cano ampliado pra magnum Excelente Que que mudou Sai lá Eu não sei o que que eu preciso pegar Na verdade, cara Mas Fazer Munição pra pistola Cadê a pistolinha? Cadê a pistolinha? Atalho 1 12 vai ser atalho 3 Já tá É, filho Tô pronto pro Tô pronto pro fight Ué, cara Ué, cara Será que que eu não... Ah, tô sendo muito burro Aham, aham Bora lá E atrás do maluco lá Deu alguma merda, hein? Aham, aham Ixi, que jeito Vixi, que jeito Ah, deve ser o final do jogo, mano Aham, não tá dando nem pra ocorrer, ó Vai morrer esse cara Quer apostar? Tá certo? Você não precisa parar? Parar e fazer o que? Eu tenho a sua volta Ok Vamos fazer isso Mano, olha esses gráficos, cara Que top Nossa, que que é isso? É o Nemesis, velho Ah, eu não vou matar esse bicho aí, não Não, vou só correr Ah, coitado, velho Ele era mó bonzinho, mano Olha isso, mano Que merda Será que o bicho não derruba essa porta, não? E eu não confio muito nessa porta, não Conquista alcançada no encalço dele Tá fechado E tá aberto Nossa, uma sala de save Acho que aqui deve ser a última sala de save Funcionários do Nest 2 Peguei um mapa Tem mais nada por aqui? Pálvora de qualidade Acho que eu tinha mais uma aqui Não tinha Aqui Ah, é isso mesmo Bele Vambora, mano Ah, tem uma erva aqui Ficou pra trás Vou com ela, mano E eu falei Ah, esse zumbi tem uma cara De quem vai levantar Nossa, levantou com força Olha isso Só tá tomando Facada na cabeça Não morre, mano Ah, e aquele ali Vai levantar ou não? Novidade, né Nossa, Marcia Ela só errou Damos todos os tiros Mano Cartuchos de espingarda Que excelente Ele acho que tá morto mesmo Mas dá nem pra acertar Tem zumbi aqui no chão Que eu já vi Não dá pra acertar eles não Antígeno Um adjuvante Acho que eu vou precisar Desses itens Acho que eu vou precisar desses itens, né Palvura de qualidade Munição pra pistola Para começar Vincere os materiais na câmera Vou ter que produzir a vacina Chafe de desativação O que que é isso? Ah, vai ser a... Mano, esses zumbis vão levantar a qualquer momento Será que dá pra colocar aqui? Não Precisa de tipo de algum PC pra ler, né Provavelmente Tinha uma parte que não abria aqui, né Qual que era? Olha o barulho, ó Não parou e pra todo lado Qual a parte que não abria, cara? Acho que vou ter que voltar um pouco Aqui na esquerda Aham, sabia Sabia que já ia ter zumbizeiro aqui Tem outro descendo as escadas, ó Ah, essa senhora Olha quem que é É do chato Não tem muito o que fazer, mano Vai descer bala na cabeça Será que tem mais, mano? Nossa, tem um aqui, velho Tem dois, mano Nossa, tem muito Puta que pariu Foda que tem um na escada, né, mano Fica aí, bicho Tem que vazar, mano Tem que vazar, mano Amostra de alguma coisa Espero que os bichos não abram a porta Pólvora Altíssima capacidade de regeneração Chamamos essa espécie de pálidos Armamentos pesados Armamentos pesados Eu tô com armamento pesado, mas... Não, não vem não, bicho Minuciar um papistolo Minuciar um papistolo Acho que vou ter que voltar agora, né Aqui é um bichinho Ai, filho da puta Nossa, senhora corno Tô puto Tô no caution já, mano Nossa, eu desviei, mano Que mentira, cara Nossa, fica aí, seus bichos do inferno Nossa Deixa eu dar aquela curada antes, né Tem umas ervinhas aqui, verde Bem melhor, mano Fugir deles Bastei duas ervinhas, né Mas... Materiais não autorizados Ficou isso errado ou estou perdendo um passo O que será que eu tô esquecendo, hein Ixi, o que será que eu vou ter que fazer, hein, mano Tchau